Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar pra vocês a como mudar o toque do seu despertador no Moto G84, beleza? Sem mais delongas, vamos lá com o vídeo Primeiro passo, a gente entra no ícone do relógio, vamos procurar a opção de alarme aqui Você vai procurar o alarme que você quer mudar o toque, cada alarme você pode escolher um toque diferente Então eu vou nesse aqui das nove, clica na flechinha aqui, ele vai sair essas opções Clica aqui no toque do alarme, tá vendo só? E aqui agora você escolhe um toque Aqui tem vários toques que você pode escolher Se você quiser colocar uma música como toque, você clica aqui em adicionar Clica aqui em cima nos três risquinhos Clica na memória do seu celular, entra na pasta music E aqui escolhe suas músicas, no meu caso as músicas eu tenho elas no cartão de memória aqui Pasta music E aqui eu tenho minhas músicas Escolhe a música que eu quero como toque pro meu alarme Dá um clique Vai ficar selecionada como toque Volta pra trás, beleza? E aqui ó, tá aqui o nome da música aqui no sininho, tá vendo? Então aqui é só clicar aqui pra voltar isso pra cima E a música já ficou selecionada como toque nesse alarme Eu fechei ali, eu vou entrar pra vocês verem aqui ó Clica na flechinha Tá vendo ali ó, carro velho, tribo da periferia Ficou selecionada como toque Quando eu ativar o alarme Ele vai tocar esse toque aqui, beleza? Então rapaziada, esse foi o vídeo Se eu te ajudei, por favor, não esqueça do like Se for possível, se inscreva no canal para mais vídeos Me ajude a chegar a 500k de inscritos Fiquem todos com Deus Deixe o seu comentário se te serviu Um abraço a todos e até o próximo vídeo Um abraço a todos e até o próximo vídeo Um abraço a todos e até o próximo vídeo